Olha ela toda trabalhada no glitter, ó, lembram do bocão? Eu usei muito ano passado e aí tava testando e resolvi usar hoje também. Ah, gravei todo o processo do videozinho e postei. Postei, olha só, videozinho simples, sem muita firula, mas pra mostrar mesmo o processo da make. Corre pra lá, moleque, tá no meu feed, hein? E aí, como lá não dá pra mostrar tudo, eu vou mostrar... Sabe por que eu fiz isso, gente? Porque meu cabelo não tá limpo, não. Aí o que você faz? Quando seu cabelo estiver... Você dá uma prendidinha e faz um estilinho, que é o jeito. Eu vou colocar aqui os produtinhos que eu usei, tá? Porque não deu pra colocar lá no vídeo. Olhem lá o vídeo, como que é o processo, você vê que cara lavada é... Ô, tá, coisa. E vou mostrar os produtinhos aqui, peraí. Ó, gente, pra pele, os meus preferidos no momento são Esse corretivo da Smashbox, que eu acho maravilhoso, ó, 24 horas. Minha cor é a Light Medium. E a base, essa da Bar Minerals, é... Bar Pro. Essa minha, essa cor é a... Que é a meu 17, é mais amarelada. Você vê, eu gosto. Ah, e tem um corretivo que eu não usei agora, mas que eu tô amando, que é da Dermablend. Gente, ele cobre até tatuagem. Isso daqui. Mas eu não usei. Esse blush é da Sephora, que eu amo. Olha, gente. Ele não tem muito brilhinho, mas ele dá um contorno bonito. Deixa eu ver aqui se tem a cor. Acho que ele é o único, viu? Da Sephora. Ele não é caro. Agora, esse iluminador. Pelo amor de Deus. Gente. Olha isso. Cara, ele é o melhor da vida. Outro achado também foi esse pó da Lancome. Ó, ele é grandão. Olha isso, gente. Ele é muito fino. Ele deixa uma pele que eu não tenho, no caso. O glitter, gente, é o glitter que a Ellen, Ellenzinha, levou o ano passado pra Salvador. E aí, de Salvador, eu ia pro Rio e ela falou, leva, amiga. Ou seja, tá até hoje comigo, vai de novo pra Salvador e vai de novo pro Rio. Miga, Salvador, te empresta o seu próprio glitter. Miga, Salvador, te empresta o seu próprio glitter. Seguinte, galera. Vai todo mundo afrescuraiado, tudo de barco, ó. E a gente vai nadando. Vamos nadando mesmo, Toquinho? Lógico que vamos. Vamos nadando? Perigoso, cara. Tô esperando pirula já aqui no aeroporto. Hum, que saudade que é crescer. Valeu, Santarém! Olha lá o Toquinho. É lá no final, vamos lá. Oi, rapá! Oi, rapá! Obrigado! Mais um show maravilhoso. Amo vocês! Tô natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia. Uma palavra liga, uma notícia boa. Isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Mila, esse Uber não chega, né, velho? Claro, tô se demorando. Nossa! Ah, parece que chegou aqui, ó. É, é esse aqui mesmo. Chegou. É esse mesmo, o Uber? Tá bom. Se tem uma mulher que tá incentivando o Open Farra, é essa aqui, ó. Aê, gente! Agora... É uma saudade de vocês. Ele é todo seu, tá bom? Obrigada, viu, Mila? Agora tchau, tchau, tchau. Não, só que ele é falando... Ah, tá bom. E mexe pra lá, pra cá. Não, só que ele é falando... Não, só que ele é... Não, só que ele é... E aí